Uma pescaria aí, Nazaré Vamos aqui dar uma pescadinha aqui Pontinho aqui que não vem muita gente Pra não ter aglomeração Beleza? Só pra dar uma distraída na cabeça Só pra passar o dia aí Pra ver como que tá a situação já Já tá podendo Devagar voltando, né? Vamos ver aí Respeitar todas as regras aí também, né? Beleza? Olha o que eu encontrei aqui, ó O Dido Tá aqui, Dido? Desde quando? Rapaz, seus anzol devem estar enferrujados, né, Dido? Me enferrujou porque eu coloquei WD Faz tempo que você não vem pescar, né, cara? Só me enferrujou porque eu coloquei WD Olha a cara do cidadão E aí, rapaziada E aí, Nilão? Tô desde ontem aqui, mano Tá feia a noite, né? Saiu nada? Nada Tá bom, só de tá aqui já tá bom Já saiu um pouco Pra respirar Beleza, rapaziada? Depois eu mostro pra vocês aí Se acontecer alguma coisa Aí, ó Que chique Show de bola Aí, rapaziada O Dido aí O Dido aí Cabelo chegou agora com o companheiro aí, ó E aí, cabelo? Oi, Nilão? E aí, beleza? Como é que tá essa pescaria hoje? Tá, ô Só saiu uma Tá aí Companheiro dele lá Eu peguei a tilapinha aqui Aí, ó Eu não trouxe nem samburá Nem passaguá Achando que não ia pegar nada Ó Saiu uma branca Brancona Nazaré Bonitona já, né? Tá aí Certo? Vamos ver se sai mais alguma aí Depois no final Mostro pra vocês o restante aí Né, Dido? O Dido pegou uns tucumarézinhos aí, ó Tá tentando na tilapia agora Beleza? Não vai ficar até umas oito, dez horas aí Alô, rapaziada Até mais tarde Ó que da hora aqui, ó Barrancão atrás Cheio de árvore Show de bola Gostoso aqui o lugar, né? O lugarzinho aqui é bom demais Aí, ó Tá vendo? Tá viagem, irmão Irmão Isso aí Vamos junto Daqui a pouco tudo passa E a gente volta à normalidade da vida Vamos se cuidar, hein? Come um alhinho cru Levanta a imunidade Come no meio do pão aí Com uma mortadela aí Alguma coisa Limãozinho Limãozinho Fica show Falou, rapaziadão Se cuidar Aí, ó Tamo indo embora Recolhendo as tralhinhas aqui, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aqui Resultado aqui, ó Passamos o dia E agora, às sete horas da noite Nós estamos indo embora Aí Tá bom, né? Um tucunaré Um tucunaré Deu um nó aqui na boca do bicho Aí Aí, uma tilapinha Aí, rapaziada, ó A tilapinha bonitona, ó Bonita Na boquinha pro pai Mostrar você aqui É, rapaziada, ó Bonitona já Beleza? Ele quer mostrar pra vocês Aí, ó Saiu foi isso aí Cabelo tá aqui Amigo dele também Mais tarde pega, né, cabelo? Opa! Saiu agora, mas mais tarde pega O Dido pegou uns tucunarézinho Vai tirar o samburá Tô recolhendo minhas traias aqui, ó Ledzinho aqui Beleza, rapaziada? Tamo junto Até a próxima E vamos se cuidar, hein? Vamos sobreviver aí Vamos cuidar da família Come uma linha cru Pra levantar a imunidade Tá bom? Fica com Deus, gente Deus abençoe nós todos Tamo junto Falou cabelo Tchau 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 Tchau